Salve, salve família ali, cada nove na voz, eu mesmo, capacete com sede, passando um recado aqui pra vocês. É o seguinte, separei os melhores vídeos do meu canal aqui pra vocês, pra vocês assistirem. Mano, e ó, pega a visão, se esse vídeo aqui bater 50 likes, eu vou postar mais conteúdo assim pra vocês, vou separar os melhores vídeos do meu canal aqui pra vocês, vou juntar e vou jogar aqui pra vocês no YouTube. Tá bom, família? Então, ó, pra você que já tá assistindo o meu vídeo, deixa teu like, comenta e compartilha, valeu? Ó, meta de 50 likes nesse vídeo, vambora pra cima, e vídeo aqui no meu canal, família, o horário é às 8 horas da noite, valeu? Não tem erro, tamo junto, se inscreve no meu canal aí quem não for inscrito, ative o sininho e vambora pra cima, e divirta-se com os melhores vídeos do LK da 9. Fé! Mano, que palhaçada é essa? Quem é esse cara debaixo da cama? Não, amor, fica tranquilo, a cama quebrou, eu chamei o moço pra consertar a cama, toda hora fica fazendo nheque, nheque... Não, aqui eu pensando besteira, chega a pressão e subiu, né? Calou que tá aqui embaixo, rapaz, aproveitando que tu chegou, tem como tu buscar um prego pra mim? Rapaz, isso daí é resolver agora, eu vou lá no mercadinho da dona Gilza e já volta, tá bom? Engraçado que a cama não tava quebrada. Ô mãe, tô assaltando a gente, mãe. Tô assaltando a gente, o cara aqui, mãe. Fica tranquilo, filho, o carro é blindado. Trouxão, o carro é blindado, o carro é blindado. É blindado? É. Ai, então eu quero ver se você aguenta a bala, quero ver se você aguenta a bala. Ai, meu Deus, filho, abaixa, 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 deu ruim. Ele vai tacar bala, vai tacar bala. Ô mãe, o carro não é blindado? Era mentira, era pra ele ficar com medo, abaixa. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem, é bala macia. Olha ali, irmão, o mendigo ali. Fica aí que eu vou ajudar ele, hein. Oi, moço, tá precisando de alguma coisa? Oi, do que a senhora quiser me dar, meu amor? Vamos ali em casa que eu te dou uma comidinha. Só ver aqui que você tá muito fraco. Ô, Paulo, tá indo pra onde? Peraí, teu nome é Paulo? Opa, desculpa. A senhora parou no meio da pista e não ligou o pisca-alerta, pô. É, por isso, eu ligo agora. Tá com ela, meu pai, isso não é. Caralho. Eu gostava, você tá sozinho? Não, vergonha, cara, uma criança desse tamanho. Eu, hein, nem saiu das fraldas ainda. Vai procurar teu pai, vai. Eu uso óculos no escuro e não consigo enxergar nada. Oi, filho, qual foi? Tá chorando por quê, moleque? Eu cheguei na novinha e botou eu pra ralar ainda. Que novinha? Aquela dali. Aquela dali? Calma aí que eu vou lá resolver esse bagulho, vai ficar assim não, pô. Qual foi, Vitela? Por que que tu bateu no meu filho lá? Uma criança daquele tamanho mexendo comigo? E se eu mexesse contigo, pô, desse tamanho aqui, o que que tu achava? Aí sim, gostou assim, carcafinho. Ah, eu que cheguei na novinha e meu pai que pegou ela. Amor! Oi! Vem comer! Agora! O que que tu tá fazendo, Lucas? Não, amor, é que tá calor. Aí eu resolvi tirar a roupa, pô. Parece maluco.